Mas aqui numa nota bem pessoal, eu só lamento a desmoralização do nosso autojudiciário. Os magistrados brasileiros têm se notabilizado por prender adversários políticos enquanto soltam grandes corruptos, chefes do narcotráfico, estupradores seriais e assassinos. Essa não é a justiça em que eu acredito. Não mesmo. Vamos ver aqui o que o Caio Coppola falou sobre isso. Caio Coppola, como vocês sabem, é um dos meus favoritos. Eu queria ressaltar que nós estamos discutindo esses acontecimentos completamente no escuro e à margem da lei. Isso porque, como descreve a reportagem da CNN Brasil, os mandados de prisão, de busca e apreensão, estão no âmbito do inquérito número 4874, vulgarmente conhecido como Inquérito das Milícias Digitais. E é imprescindível refrescar a memória da nossa audiência sobre a natureza ilegal desse processo. Trata-se de investigação aberta de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes em 1º de julho de 2021. Manchete aqui do site especializado Poder 360. Moraes arquiva inquérito dos atos contra o Congresso e abre nova investigação, novo inquérito à pura existência de suposta organização criminosa digital que atenta contra a democracia. E, na sua decisão, Alexandre de Moraes apontou, aspas, fortes indícios da existência de uma organização criminosa voltada a promover diversas condutas para desestabilizar e, por que não, destruir os poderes legislativo e judiciário. Que dramático nosso ministro. Mas, enfim, esse era o objeto do inquérito. Apurar comportamentos lesivos à democracia em ambiente virtual. Ocorre que, a exemplo do inquérito 4781, o inquérito das fake news, que é outro procedimento inconstitucional relatado por Alexandre de Moraes, o inquérito das milícias digitais também se tornou um instrumento de perseguição judicial. E por que isso, pessoal? Vamos lá. A investigação se perpetua indefinidamente. O processo tem vício de origem e corre sob sigilo. Aqui o Caio Coppola, ele fala bem claro, né? Que é uma perseguição. Virou crime no Brasil ser bolsonarista. Virou crime ser bolsonarista. Se você é bolsonarista, virou crime. É isso que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. O crime de ser bolsonarista, o crime de ser de direita, o crime de ser conservador. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. É uma perseguição que a gente vê abertamente acontecendo. Porque quando a gente... Nós olhamos as pessoas que estão sendo soltas, ou as pessoas que não estão sendo presas, e a gente vê as pessoas que eles querem prender, você entende o que o Caio Coppola está dizendo aqui. faz todo sentido, né? Somente uma perseguição. ...julgados não têm nem acesso aos autos. O Ministério Público não participa. Os envolvidos, os investigados, não têm prerrogativa de foro. Eles não deveriam ser julgados pelo STF, mas sim pela Justiça Comum. E os fatos apurados não têm nenhuma relação com o objeto original. Isso fere todas as garantias processuais e constitucionais do devido processo legal. E essa, inclusive, é a opinião da Procuradoria-Geral da República e da Associação Nacional dos Procuradores da República sobre o já citado inquérito 4781. Portanto, eu estou apenas reproduzindo o entendimento majoritário do Ministério Público sobre a conduta atípica e a criatividade jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, me causa espécie. Pessoal, a PGR inocentou o presidente Bolsonaro. Quando o Alexandre de Moraes... A investigação foi feita, supostamente, pela Polícia Federal. Quando a Polícia Federal levou todo o documento para a PGR, a PGR disse que não tem indícios de crime ao presidente. A PGR disse que não tem como você ir à casa do presidente. A PGR disse que isso aqui não está legal. Não tem indícios. Outras palavras, vocês estão fazendo politicagem. A mesma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E toda vez que eu falava isso, vocês falavam que não, que Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos. É diferente. Gente, eu falei para você, cansei de falar, que tudo o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Eu falei para você o que aconteceu. A polícia, o FBI, a Polícia Federal, foi na casa do presidente Donald Trump. E qual foi a história? A história era que o presidente Donald Trump tinha documentos sigilosos em sua casa. Peraí, documentos sigilosos? Sendo que o presidente da República tem o poder de tirar o sigilo de todos aqueles documentos. Ou seja, aqueles documentos sigilosos na mão do presidente poderiam não ser mais sigilosos. Aí, depois de um montão de polícia, fizeram aquela história em toda a rede social, que o presidente Trump tem que ser preso, porque isso é um crime contra a pátria. O crime, isso, um, dois meses depois, encontraram documentos sigilosos na garagem do Biden. Sendo que o Biden não era presidente na época. Ele era vice-presidente. O presidente tem o poder de tirar o sigilo. Vice-presidente não tem. Encontraram um documento sigiloso do Biden na rua, lá na Irlanda, na Europa. Cadê a mídia? A mídia escondeu. A mídia ficou com vergonha na cara porque tinha acabado de dizer que o presidente, o Donald Trump, tinha que ser preso. Agora não podia dizer que o Biden tinha que ser preso também, porque o Biden fez a mesma coisa que o Trump fez. Aí a mídia passa pano, ficou quietinha. Então a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Aí você fala assim, mas Fábio, não encontraram nada. Não encontraram nada. Eles viram que esse negócio de documento sigiloso é a maior babaquice, estava na casa do presidente, estava protegido com segurança, com câmaras, com tudo. Já o sigilo do Biden estava numa garagem aberta. Não tinha proteção nenhuma e nada. Ou seja, queimaram o filme. Aí, o que aconteceu? Trump será preso. Uau! O Trump cometeu crime. Uau! Qual o preso? Qual o crime? Em 2006, o presidente Donald Trump dormiu com uma mulher. Ué, peraí. Lá, 20? Vocês tiveram que 20 anos atrás, daqui a pouquinho vão dizer, a Polícia Federal está indo na casa do presidente Bolsonaro porque, em 1984, Bolsonaro furou a fila. Entendeu? Bolsonaro furou uma fila para comprar sorvete em 1984 e a polícia está ali para averiguar o caso. É mais ou menos isso. A Bolsonaro, lá em 1982, ele roubou um doce no dia das crianças, lá no dia de pegar doce, furou fila. Vai ser alguma coisa assim. É um absurdo. Eles não conseguem nenhum crime porque não existe. E aí eles começam a pegar a pessoa e falam, a gente tem que arrumar um crime e colocar um crime em cima dele. Nós temos que... Aí eles estão falando assim, ah, é porque o Bolsonaro é o único presidente honesto que nós tivemos nos últimos anos, então eles precisam provar que Bolsonaro não é honesto. Aí o que eles fazem? Eles botam essa foto aqui para dizer que Bolsonaro não é honesto. Bolsonaro sendo investigado por um cartão de vacina. E os petistas sendo investigados por milhões encontrados em sua casa. O petista, ninguém fala nada, ninguém investiga. Bolsonaro está sendo investigado porque é perigosíssimo, porque ele supostamente, supostamente adulterou algo dele. Não teve nenhum benefício, não ganhou nada com isso, não ganhou dinheiro, não fez nada. Mas supostamente ele fez. Supostamente. Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje. E é isso que a gente fica a pé da vida. E a gente sabe que coisas estão sendo reveladas agora. Como se ela fosse legítima. Como se ela fosse ígida. Peraí. E a criatividade jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Por isso me causa espécie ter que debater uma ação midiática e policialesca como essa. Como se ela fosse legítima. Como se ela fosse ígida. Como se ela fosse dotada de legalidade. Oficialidade não é. A oficialidade não torna o errado certo. E hoje nós vamos discutir as consequências de uma aberração jurídica. Hoje o nosso debate é sobre os frutos de uma árvore envenenada. Porque essa investigação sobre a suposta adulteração de registro de vacina de pessoas físicas desinvestidas de cargo público deveria ser já um novo inquérito. Não sigiloso. Fora da jurisdição do STF. Com a devida participação do Ministério Público. E mais importante. A investigação deveria estar a cargo de um delegado de polícia. Não de um xerife de tribunal. Aqui usando o apelido de domínio público do senhor Alexandre de Moraes. Entre os seus próprios pares lá no STF. E agora finalmente respondendo a questão. É óbvio. É óbvio que a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro se complica. É isso que acontece quando o aparato do Estado se volta contra o indivíduo. Atropelando a lei processual e violando as garantias constitucionais. E no mais, aqui numa nota bem pessoal. Eu só lamento a desmoralização do nosso autojudiciário. Os magistrados brasileiros têm se notabilizado por prender adversários políticos. Enquanto soltam grandes corruptos, chefes do narcotráfico, estupradores seriais e assassinos. Essa não é a justiça em que eu acredito. Não mesmo. Quer dizer, esse finalzinho aqui foi cirúrgico. Porque é isso aqui que revolta o povo brasileiro. É isso que está acontecendo no Brasil. Finalmente, respondendo a questão. É óbvio. É óbvio que a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro se complica. É isso que acontece quando o aparato do Estado se volta contra o indivíduo. Atropelando a lei processual e violando as garantias constitucionais. E no mais, aqui numa nota bem pessoal. Eu só lamento a desmoralização do nosso autojudiciário. Os magistrados brasileiros têm se notabilizado por prender adversários políticos enquanto soltam grandes corruptos, chefes do narcotráfico, estupradores seriais e assassinos. Essa não é a justiça em que eu acredito. Não mesmo. É complicado, pessoal. É muito complicado porque você vê que é exatamente isso. E eles querem usar a mídia para esconder o fato do que o povo está vendo. Então você vê que tudo cai naquela PL. Se aquela PL tivesse passado, imagina você, se aquela PL da fake news tivesse passado. E hoje o Lula já teria assinado como lei. Então isso entraria em vigor. Nós não poderíamos estar falando de certas coisas que estamos falando agora. Nós não poderíamos estar falando da CPMI que começa daqui a pouco. A gente não sabe quando vai começar. Os petistas vão tentar enrolar para que essa CPI não comece quando tem que começar. Ou seja, tudo isso estaria sendo jogado. Então nós temos as grandes vitórias, mas quando a gente vai tendo vitória, a esquerda, o sistema vai se levantando para tirar essa vitória da gente. Então toda ação tem uma reação a isso que está acontecendo. Mas nós estamos tendo vitórias. O que nós precisamos fazer é fazer com que os nossos deputados e senadores venham criar leis para que realmente acabe com esses abusos que nós estamos vendo todos os dias. O Lula, ele fez umas cagadas aqui, inacreditável. Fala, meus queridos. É muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook. Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos. Vamos chegar aos 300 mil. E não sei se você sabe disso, mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias às 4 horas da tarde. Esse canal aqui, o Vida Gringa, Vida Gringa, somente Vida Gringa, a gente bota vídeos. No Vida Gringa USA fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois, tá bom? Não esqueça de ajudar com todo o seu apoio, com a sua compartilhação. Compartilhe com seus amigos. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos aos 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.